E aí moçada, tudo bem? Por aqui a Glício Costa, não é isso? Estamos ao vivo no canal Miniatura Zuberava Vendemos e entregamos em todo o Brasil Pra você que quer comprar em nossa loja Está na descrição do vídeo miniaturazuberava.com.br Galera, pra chamar no WhatsApp é 034-99679-3606 Não tenho condições de responder para o pessoal aí Pelos comentários do Facebook Pelos comentários do Youtube Pedimos pra vocês entrarem em contato pelo WhatsApp e falar com os nossos atendentes das 8 da manhã às 18 horas de segunda a sexta e sábado até às 14 horas Viu? Vem nos comentários e a gente não tem vontade de responder a toda a galera Quero convidar vocês pra trazer aqui um pouco dos nossos produtos que a gente tem aqui pra você fazer a sua miniatura, não é isso? Então, olha só Temos aqui o paralama que serve pra roda de 4 e de 5 centímetros, não é isso? Filtro de ar, não é isso? Paralama que serve pra roda de 7 e 8 centímetros Temos alto-falante Buzina Volante Filtro de ar para trator, não é isso? Tem aqui esse chicotinho pra você que quer precisar, não é isso? Tá no nosso site também tem Volante mini, não é? O plug RCA, PM macho Temos também no nosso site pra você comprar Retrovisor Tem aqui também Pra você que quer fazer o escapamento de alumínio Temos aqui uns ferrinhos pra você que tá comprando Ó Solda, né? Pra soldar aí Antenas Tem antenas também pra você comprar aí no nosso site Na descrição do vídeo tá escrito aí Miniaturasuberal.com.br Para-choque Para-choque de trator Esse aqui é pra caminhão Esse aqui é pra trator, não é? Os filtros são ponados Pra você colocar aí Da sua carreta Né? No seu cavalo aí Pra fazer aquele escapamento Não é isso? Olha só Chave, liga e desliga Não é isso? Resistor Pra você colocar nos LEDs Não é? Escapamento para trator Tá aqui LED Olha só O LED branco LED vermelho pra lanterna LED colorido Fazer o giroflex aí Da sua viatura, não é? Show de bola Já vem automático LED Pisca-alerta Né? LED também azul LED verde Plaquinha de LED 9V Pra você ligar aí Na bateria de 9V Não é isso? Rolamento Temos aqui Caixinha de pilha Pra você colocar na sua miniatura Temos aqui também Tá bom? Bateria 3.7 Pra você colocar na sua miniatura É recarregável isso aqui Tem aqui, ó Pra você comprar Não é isso? É o spray cromo Pra fazer as caloteiras Só roda a roda E ficar cromada, tá? Roda Dianteira e traseira 8cm 7cm Dianteira e traseira 6cm Dianteira e traseira 5cm Também dianteira e traseira Também 4cm Olha só Essas rodas super lindas aqui Já vem com cromada de fábrica, né? Roda de MDF Dianteira e traseira Dianteira e traseira Essa aqui é de 8cm E essa é de 7cm Olha só isso aqui Show de bola, não é isso? É a barra de direção O eixo de direção da frente Pra você colocar na sua miniatura Tem dois tamanhos aqui Tank de combustível MDF Pequeno Grande Quadrado Redondo Pequeno e grande Adesivo Pra o seu caminhão A sua Scania Tá aqui Né? Olha só Capine já pronta Pra você colocar aí No seu caminhão Na sua carreta Tá vendo que show de bola? Já vem prontinha Tem essa aqui da Scania Olha só que show de bola Tudo pronta Esse aqui 113 Olha que show de bola Não é? 113 Já vem pronta a gabine É isso aí É a Grisio Costa É canal miniatura Zuberal Mais uma vez Não temos condições De responder Todo o pessoal aí Pelos comentários Viu galera? Por favor entre no WhatsApp 034-99679 3606 Queira abraço Tudo de bom!